Hoje você vai sair daqui diferente Hoje você vai sair daqui mais crente A presença de Deus está neste lugar Te prepara, irmão, meu irmão, te toca Sinta o poder de Deus O Espírito Santo te renova agora Te prepara, irmão, chegou a hora Sinta o poder de Deus Ele está renovando você Vai trazer um novo amanhecer E você vai ver Tua vida não será a mesma Porque Você vai sair daqui diferente Você tem que vir lá atrás Vai te ver lá na frente Cantando Você vai sair daqui de cabeça erguida Hoje você deu uma volta aproxima Tua vitória já está garantida Quem te humilhou vai ser humilhado Quem te julgou será julgado E quem te feriu, ferido vai ficar Ai, daquele que contentei com tudo Não sei porquê Meu Deus é Deus e você foi chamado Pra vencer Aleluia, você foi chamado pra vencer Pra ser um vencedor Glória a Deus Ele está renovando você Ele está renovando você Vai trazer um novo amanhecer E você vai ver Sua vida não será a mesma Porque Você vai sair daqui diferente Você vai sair daqui de cabeça erguida Hoje você deu uma volta aproxima Tua vitória já está garantida Quem te humilhou vai ser humilhado Quem te julgou será julgado E quem te feriu, ferido vai ficar Ai, daquele que contentei com tudo Não sei porquê Meu Deus é Deus e você foi chamado Pra vencer Quem te humilhou vai ser humilhado Quem te julgou será julgado E quem te humilhado E quem te feriu, ferido vai ficar Ai, daquele que contentei com tudo Não sei porquê Meu Deus é Deus e você foi chamado Pra vencer Eu sei, você Você foi chamado Pra vencer Você foi chamado Você foi chamado Pra vencer Eu sei, você foi chamado Pra vencer Eu sei, você foi chamado